Música Vai e soma e bomba, 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 bomba aqui Vai e soma e bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários peites É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina bombou granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Pesada Vai taca, 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 t É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina bumbo granada Vai tacataca, 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 vai tacataca, tacataca, tacataca Beleza, tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tacataca, 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 tacataca 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 Pesado Agora é comigo, compadre, xã de avião na área Taca, 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 desce de chinho E vários homens bomba, 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 bomba ali Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba E vários homens bomba, 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 bomba lá Xã de avião tá tipo bomba e as mina bumbo granada Vai tacataca, tacataca, tacataca E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Xandinho, Zaque, Gerri, Swing é com a gente E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente É o Xandinho, Zaque, Gerri, Swing é com nós, pai Xandinho tá tipo bom e as mina bombom granada Vai o bombom granada aí E para e some, bomba, 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 bomba ali E para e some, bomba, 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 bomba lá E Xandinho tá tipo bom e as mina bombom granada Vai táca, 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 BACA Vai táca, 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 tácara E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Xandinho, Zaque e Jerry, o swing é com a gente Toca no paredão, é bem diferente Xandinho, Zaque e Jerry, o swing é com nós, pai Xandinho tá tipo bombe, as mina vão com granada É o Xandinho, Zaque e Jerry na opressão Chama o papai do pesado O de chão de rana Xandinho, Zaque e Jerry, o swing é com a gente Xandinho, Zaque e Jerry, o swing é com a gente Xandinho, Zaque e Jerry, o swing é com a gente Obrigado.